Aplausos Ídolos de volta com a Hora da Verdade Hora de conhecer aquele que superou mais de 43 mil concorrentes Vamos saber quem é o novo ídolo do Brasil Eu quero lembrar que o vencedor do Ídolos Além de gravar o seu primeiro CD Também vai levar pra casa um surpreendente Kia Soul Zero Kilómetro O Kia Soul é o carro com um design tão inovador Que não se encaixa em nenhuma categoria É jovem, moderno e cosmopolita Tem um motor com 120 cavalos de potência Câmera de ré no retrovisor Além de airbags, freios ABS e muitos outros detalhes surpreendentes Olha aqui, ó Olha a chave do Kia Soul aqui na minha mão Será que essa chave do Kia Soul, hein? Pra quem vai? Vai pro Israel? Ou vai para o Tom Black? Quem vai levar o Kia Soul, o carro design pra casa? Chegou a hora Chegou a hora da verdade Vamos conhecer agora o novo ídolo do Brasil O Brasil O Brasil votou E entre 43 mil inscritos O vencedor da temporada 2010 do Ídolos É O novo ídolo do Brasil É Israel Israel O novo ídolo do Brasil Israel O novo ídolo do Brasil O novo ídolo do Brasil Israel O novo ídolo do Brasil Vem cantar Israel Vem cantar Israel Vem cantar Israel Porque Você É o grande vencedor Do ídolo 2010 Israel No zero O novo ídolo do Brasil E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Eu te levar às estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero E quanto mais eu os quero O corpo fica treinando De vontade de você Hoje eu convidei caral Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus a sorrida Obrigado Brasil Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração A paixão A paixão Não tem frio Não tem cu O sentido tá na hora De assumir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar às estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero E quanto mais eu espero O corpo fica treinando Obrigado meu Deus Brasil Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus a sorridão Dizer adeus a sorridão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Só você Terminando o sentimento Só você Eu pensando em casamento Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus a sorridão